Como gravar sua voz em um computador com Windows Utilizando o gravador de voz Windows 10 Acesse o gravador de voz Esse simples software de captura de áudio acompanha o Windows 10 de fábrica e pode ser encontrado No menu, Iniciar Se preferir, digite gravador de voz no campo de pesquisa do Windows Clique no microfone para iniciar a gravação O botão é redondo e estará na parte inferior do painel à esquerda O atalho, Ctrl mais R, também iniciará a gravação Faça a captura do áudio O tempo começará a ser contado na parte superior da janela Portanto, cante ou emita a mensagem desejada Para pausar o processo Clique no botão de duas linhas verticais É possível fazer isso quantas vezes desejar e a gravação continuará no mesmo arquivo O ícone de uma bandeira serve para demarcar um ponto da gravação para que possa ser rapidamente encontrado Ao terminar, clique no botão Clique no botão Parar Ele é representado por um círculo grande com um quadrado dentro O som será armazenado na pasta Documentos Nela, há mais um diretório O Gravações de Som Em que o arquivo estará presente Para ouvir o conteúdo Clique no botão Reproduzir Círculo com uma seta no meio do painel à direita O som será rodado através do dispositivo de áudio padrão do computador Como os alto-falantes ou o fone de ouvido Se conectado Caso nada seja gravado Confirme que o volume está ativado e que alto-falantes externos estão ligados Corte a gravação O segundo ícone Da esquerda para a direita Permitirá que o usuário retire qualquer trecho do áudio do começo ou fim da gravação Use os cursores deslizantes para demarcar o que deverá ser preservado Clique no ícone de um disquete para salvar Ao salvar uma gravação cortada Será perguntado se deseja que ela seja sobrescrita à original ou seja guardada em um arquivo Separado A decisão fica a critério do usuário Organize as gravações À medida que são criados arquivos através do gravador de voz Eles serão exibidos no painel à esquerda Ao clicar com o botão direito sobre qualquer um Mais configurações serão exibidas Como compartilhar Renomear Excluir Ou Abrir localização do arquivo Uma boa dica é renomear os arquivos após a captura para que não fiquem com nomes genéricos Assim Será bem mais fácil encontrar o que procura Utilizando o Gravador de som Windows 8,1 Abra o utilitário Para acessá-lo rapidamente Abra o menu Iniciar E digite gravador de som na barra de pesquisa Clique no resultado correspondente Algumas instruções serão dadas caso seja a primeira vez usando o aplicativo Leia as orientações para fornecer as permissões de uso do microfone do computador Clique no ícone de um microfone vermelho dentro de um círculo vermelho para começar a gravação A duração do áudio surgirá na parte superior da janela Cante ou fale a mensagem que deve ser registrada A barra verde começará a se movimentar Indicando que o som está sendo capturado Para pausar a gravação Clique no botão de duas linhas verticais Isso pode ser feito quantas vezes quiser O áudio continuará a ser capturado no mesmo arquivo Mover o gravador de som Para o plano de fundo Enquanto utiliza outro aplicativo Fará com que ele seja pausado automaticamente Até que seja transformado na janela ativa outra vez Por outro lado O utilitário funcionará de modo normal Quando lado a lado com outro programa Clique no botão Parar Para interromper o processo Ele é representado pelo círculo Pelo círculo vermelho com um quadrado dentro O arquivo será salvo e exibido Junto com outras gravações Se houver Na lista de arquivos Ouça o áudio clicando no botão Reproduzir Círculo com uma seta no meio do painel à direita O conteúdo será tocado pelo dispositivo de som padrão Alto-falantes ou fones de ouvido Se conectados Confirme que o som está habilitado E que todos os alto-falantes externos estão ligados Se nada for reproduzido Caso queira descartar o arquivo Basta clicar em Apagar Logo abaixo dele Faça cortes na gravação Opcional Clique em Cortar O primeiro ícone redondo Sob a gravação Para retirar trechos Que considerar desnecessários Do início ou fim do áudio Com os cursores deslizantes Demarque a parte da gravação Que será mantida E depois clique no ícone De um disquete Para salvá-la Ao salvar a gravação editada Será perguntado se prefere criar um arquivo separado do original Ou sobrescreve-lo A escolha fica a critério do usuário Renomeie o item Clique no nome do áudio e depois em Renomear No fim da tela Dê um nome fácil de se lembrar Para que consiga organizá-los no Gravador de som Utilizando um programa de terceiros Baixe e instale um programa de gravação de áudio Ele deve ser seguro Livre de vírus e atender suas necessidades Não há escassez de softwares do tipo Tanto pagos quanto gratuitos Para os mais diversos usos e feitos por desenvolvedores confiáveis Sempre baixe-os de um site conhecido De preferência Da empresa criadora do aplicativo E leia todas as resenhas disponibilizadas Mexa com o tom e com a velocidade da voz Editores de som criados por terceiros apresentam várias ferramentas para que o usuário consiga Ajustar a forma com que a gravação é realizada Por exemplo Há recursos que diminuem a velocidade de captação da voz para que dê a impressão que a pessoa está Falando em câmera lenta Enquanto outros deixam o tom de voz agudo Como os bichinhos de Alvin e os esquilos Melhore a qualidade das gravações Softwares modernos podem até fazer com que o som captado se torne mais audível e cristalino Sendo bastante úteis para quem grava e edita com frequência e possui um microfone de alta qualidade Melhore a sua voz de canto Gravar sua cantoria é o primeiro passo para conseguir mostrar seu trabalho para o mundo Use programas gratuitos e comece em sua casa Sem deixar de dar um toque de profissionalismo e qualidade às canções